Preocupa não, que não vai ver mais o meu cu Preocupa não, que eu vou tomar no meu cu Não preocupa não, pra um bom entendedor meia demência vasta Rapaziada, antes de começar o vídeo, se você quer comprar a cast, compra lá na TSPBcast O link tá aqui na descrição É nóis Que isso que é Ah, tomei um tiro aqui, hein, viado Papai, somei já, viu Sério? Uai, não tinha ninguém meu? Uai, maluco, capulso agora Qual o dano que eu tomei, cara? Um de vida Dois meios, dois meios Vai passar meios, vai passar meios Dei muito tiro, dei muito tiro Tem um pouco Voltou, vai ser pro B Passou CT, passou CT, viu Vou pro B Ah, mano, tem na B aqui ainda, velho Vou ficar avançado aqui Não tem Ah, tá na base ainda, mano, peguei Pega B, dois LB, dois LB, dois LB, dois LB Joga o Smoke lá, outra vez, rápido Que eu pego do BOMB Calma, 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 calma Ah, ele vai plantar Do BOMB, se tiver BOMB, eu peguei Ah, não Ah, não Esspondido no BOMB, traz o na direita Peguei o BOMB O Ringer tomou muito tiro também, viu Do jeito que o Ringer vai virar Pouso não é esse Mano, para de dar cairrada, caralho Tio de Python mata Aceitei dois tiros Mendo do céu Agora eu vou ganhar Esse personagem, mano, ele tanca tiro demais Ele vai ter outra bomba, quer ver? Ah, mano, acertei dois tiros Mano, mano Esse personagem Ele tanca muito tiro Vai meio alguém Ah, eu também entreguei o halt Por que? Será? Porque meu time não mata ninguém Boa, Merton Vai passar o A Vai passar o A Mais um meio Passei minhas duas bombas Tulei na bomba Ah, não Morri para o Gostinho, entra no B, mano Boa Boa Tomei na B, hein? Passou ainda não Tava na adega É, vou tapar de aí, Tigão Vai, boa Abraço Cara, mandou um V e meio Se você não segurar esse meio e passar para o A Vai vir cinco dentro do meio, cara Ficou preparado Ó, vai vir, vai vir Caraca Vai vir, vai vir Peguei um Não Digão, estoura esse barril aqui para mim Não, mas não era comigo em cima, não Calma aí Passou, passou, passou Passou, passou Passou o B Passou o B? Passou, passou Não sei Ué Passou, passou não Mano, olha as calcas que vocês passam, cara Tá lá na DR, mano Ai, mano, cara Essa senhora, Tigão Tava na base Eu acho Eu acho Desceu ainda não Desceu ainda não Na hora que ele passou na smoke, coisou o nome, tá ligado? É, mas eu tava aqui ainda no meio Não bateu não Ah, não, não dá não Mano, meu só tava muito baixo agora que eu vim Eu também, meu só tá no 20, porra Ó, Berta Passou O usuário já se juntou na sua rede Oi Opa Vocês acham que ela tem 5, o Breno, calma aí Ok, vamos sair E aí, Brenão Passou o barril pra mim O Tigão errou a porta, velho Ó, dá um beck aqui, que eu acho que ele vai entrar, hein, rapaz Ó, desce lado, desce lado, desce lado Tigão, mas eu dei aqui, velho Em cima do A Do A voltou Tem dois por A Ok Eu dei um de mais um Desce lado, desce lado Ô, Tigão, me ajuda, cara Deu 20 de vida Quatro de P90 Ele perdeu um quadro de meio Aí, prendi, prendi Fica meio aí, Gabriel Mais um meio Pode ir lá Tô bem Caraca Caraca, esses movers dá pra ver quase nada, velho Mas é melhor pra você, velho Eu tô fixado aqui, não deixa descer a não Deixa descer a não Deixa descer a não, viu, Jean Fica meio, tenta pegar uma Boa Tô bem aqui, claro Boa Boa E o Chris no meio aqui Aí, peguei Avancei com o meio, Tigão Tô sem bala Boa Boa Missão, sucesso Ok, vamos Aí, Tigão Matou um boneco É, porra Boa Descer sem minha vida, Tigão Tô só cravado aqui no pixel É que tem uma mão no meu pé Podia ter mais um Mas não descer ainda não, relaxa Eu acho que tem pra esquerda Tem pra esquerda Tem dois meios Olha lá, Tigão Tá bomba aqui O outro passou ou voltou, lembra? Matei, matei, matei O Bertão matou Tem outro meio Ele tá no meio Ele tá no meio Tá aí, Bertão Porque ele não entrou ainda Peguei, peguei Tá pro B Boca da B aqui Tá no poste, no poste Boa Nossa Senhora Que massa Tamanhão Fracos Eu entrei atirando Missão, sucesso Jeanzão, velho tava lá no meio faz 4 dias já Ô, fique esperto, ô Tigão Eles viu que o ponto fraco é você no time Caralho Ai, velho, olha essa cadeira travando, mano Travando a cadeira, é difícil Pode ir, Tigão, pode ir, pode ir Eu sou engraçado, tá? Meio, meio, peguei Eu tava pensando em virar comediante É bom ter sair, é bom ter sair Tem entrar... Tomei Tomei da smoke Tomei da smoke Se liga, eles vão plantar Eu vou fazer bomba aqui no bomba Ai, tem um meio, tem um meio Passou pó Pega, pega, tchau Pega, pega, tchau Pega, pega, causa Pega, causa que eu vou fazer uma bomba aqui Vai, 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 vai Ah, não deu tempo de fazer a bomba Só que eu não Só que eu não Não ganha nada Não ganha nada Não, não foi não. Foi seis rounds de eu tô contando. Desceu lá, peguei mais um, mais um lá. Ah, desceu, desceu. Ah, desceu já, Tigão. Desceu, Tigão. Dentro do bomb, Tigão. Eu não vi, não. Dentro do bomb, Tigão. Dentro do bomb, Tigão. Você tá surdo, fica ele, velho. Ah, mas eu já tava no barcão. Capeta, não ouvi você falar. Tô falando. Três horas, Tigão. Dentro do bomb. Desceu, desceu. Põe só no 100. Ok, let's go. Amarela. Não, já foi de base aqui já, mano. Tá maluco. Passou um. Ah, então é ruim. Tô 2B. Tô convivido. Tanto de granada, velho. Olha o meia, olha o meia. Ah, então eu tô de lá mesmo. Ai, o maneiro que tá com sono... Tô com sono na base, cara. Ah, que caselto caiba da vida. Tô digitando que nem um mongoloide. Por que você arrumou esse menino aí, viado? Eu não sei, acho que é amigo do Chris. Ele tava no orfanato. Passou ele, viado. Travei na gare. Passou ele, viado. Mais um, 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 mais um. É, Magostinho tá com a barba, cara. Ai, mas fala antes de onde o cara tá. Caramba, antigão. Pô, me dá esse microfone seu aí, na moral. Você não vai usar ele demais, não. Você já não usa. Fala que o cara tava lá embaixo. Aí eu utilizava antes. Cês vai segurar esse B ou cês vai... É, deixar passar todo round. Sozinho aqui, pô. Sozinho não. É, é muito degradado lá. Cê não tá sozinho, cê não tá... Por que que cê não sozinho? Eu saí do barba, sabe? Cara, tem um time. Pula lá, Tegadinho. Vou fazer uma bomba, calma. Eu não, vou morrer. Ele tá esperando. Tá aqui esperando, tá esperando mesmo. Tá bom. Calma, calma. Esse carozinho tá na base ainda. Tá no deserto aí, ó. Deserto, deserto, deserto. Eu sei, eu sei. Vai vir meio espaço, gente. Vai vir meio. A bomba foi plantada. Vai pular o macaco. Ei. Dois aqui, mata esse aí, mata esse aí. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Eu tô com um de life, eu tô com um de life. Caralho, mas que... Foi o quê? Foi 2x10? Não sei lá. Ô, isso, velho. Ô, se vocês... Se vocês... Se vocês quiserem matar alguém, vocês me falam. Tá? Lá no B. Mano, eu tô com uma hipogranada, velho. Não fica no L. Não fica no L. Fica na porta do papel, mano. Eu morri com a granada dos 3 rounds, velho. Você vê que é B, mano. Vai para a granada do Bob e fala, velho. Pronto. O Igor vai pular barbaixo rápido, viu? Que vida bem, que vida bem. Que vida bem, que vida bem. Oxi. Ô, minei tudo errado. Tá amarelo, amarelo. Tá amarelo ainda, né? Tem na B. Tem na B. Ah, quem que é? Ah, tinha pra isso. Um velho, tá no caminhão aí. Fica aqui, tá amarelo. Voltou, voltou meio. Voltou meio, voltou meio. Tá amarelo. Peguei. Tá pra base, tá pra base. Tá na direita aqui, tá na direita aqui. Ah, mano. Será pra Deus? Tô com um de vida, velho. Ah, não, tá aí. Tá base, tá aqui. Ô, Gabriel. Ô, Gabriel. Gabriel, Gabriel. Cê tem certeza seu monitor não tá ligado, não tomado? Ok, vamos lá. Cara, para de fazer essa piada aí, cara. Tô me ofendendo. Tô me ofendendo. Caramba, tá com falta de... Energia assim, caralho. Amarela. Vai cair barbaixo de novo. Ô, mas eu... Passou, passou. Ah, tô cego, velho. Ó o fato, ó o fato. Tô cego, tô cego, TKJ. Eu tô muito cego. Passou. Meio, meio, meio. Meio pra base, viu, TKJ. Embaixo de você. Ah, não. Esse moleque de novo, mano. Ô, moleque chato. Calma, galera. Calma, calma, calma. Vou abertar. Tô cego, velho. Tô cego, velho. Tô cego. Tem um por meio aí. Tem um por meio aqui, tá. Tá direito ali, horroroso. Ô, louco, vai deixar pegar aí. Te xingou. Te xingou de horroroso. Esses dois escopos aqui é triste. Ai errei o cara parado. Tem um por meio aqui, né, pai? Você joga o smoke e tá correndo. Por que tinha um chigão S2? Ahn? Bomb defuso. Ai, ai. Eu não tenho que virar, né, velho? Incrível. É difícil sair da base. Você tem um nick de horroroso. Quer que alguém saia da base. Ai, eu caí na bomba. Mano, eu só tô pulando na bomba, viado. Eu vejo uma bomba que sai pulando em cima dela. Ô, o Igor me deu uma bala. Ele saiu da sala pra ativar a shit, porra. Peguei. Peguei os dois. Tem mais um. Ai, meio. Ô, tigão. Pega um. Pega esses 3x10 de novo. Eu acho que tá na B aqui, mano. Acho que tá na B aqui, escondido. Ah, tá lá. Presente, presente. Boa. Caraca, 3x10, viado. De novo. Você não ajudou em nada, Gabriel. Sério, você nunca ajuda em nada.